E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana, esse aqui é o ataque Tubarão estilo GTA V, que eu havia prometido aí pra vocês aí, um pequeno ajuste daquele mod Shark Attack Então eu deixei parecido, vocês vão adicionar apenas um script Cleo na pasta Cleo E substituir os arquivos do Tubarão e Golfinho com novos tubarões aí que eu adicionei aí Vai ficar bem bacaninha aí o seu GTA, vai ficar bem parecido Então quando você estiver nadando, vai tocar a musiquinha né, depois de alguns segundos Daquele filme tema Tubarões Essa música aí ó E aí vai aparecer alguns tubarões na água Eles não vão lhe atacar assim de imediato tá Dá um tempo pra você poder estar nadando Você vai poder até passar perto deles Ficar cutucando eles ó, mas tome cuidado com a boca deles Você pode nadar de boa tá Dá um tempo pra vocês né, as vezes eles vão vir atrás de você ó Mas quando acaba a música eles somem Tá Vai ficar bem parecido mesmo no estilo GTA V ó Quando tu começa a tocar a música é quando eles aparecem perto de você ó Eles ficam nadando né Se você for pra perto deles Pode passar por perto né É quando acaba a música Eles somem Agora se você quer ser atacado ou mordido É só você ir lá cutucar ele lá na boca dele lá que ele te come lá, ele te morde Ó, vamos esperar um tempinho aí Apareceu né Só Você tentar chegar perto deles Vou ficar cutucando eles aqui ó Aí ali pegou Olha só que legal ó O CJ fica preso na boca dele ó Até a morte Bem legalzinho aí ó Muito legal né Vamos lá de novo Cadê a praia aqui que eu não lembro onde eu tô Só 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 você nadar Lá Na praia Quiser ser comido pelo tubarão Você fica mexendo com eles Se não quiser Você nada né Pra longe deles Tá bem parecido mesmo Estilo de GTA V Beleza então galera Fica mais legal Eles costumam sempre aparecer por trás aqui Eles dão a nadadinha Olha ele tá vindo pra cá Atrás de mim ó Fica cutucando eles aqui ó Se a música parar Não dá pra mexer muito com eles É quando a música tá tocando né Vamos lá Vamos ver É quando eles estão se movimentando Se estiver parado Beleza Agora que eles estão se movimentando Acho que eu cheguei de perto da Ah tá saindo fora da água Aí ó Beleza então galera Quem quiser o mod aí Tubarão Ataque Estilo GTA V É só baixar E instalar aí no seu GTA San Andreas Beleza então galera Então fui E esse skin aqui Tem no meu blog Pra quem quiser baixar Vou deixar aí na descrição do vídeo Aí o link também Do mergulhador de GTA V Que isso também tá muito legal Que eu já postei aí Então fui E aí E aí